Por que você me olha assim? Qual o seu medo? Alguém já te fez sofrer Qual o seu medo? Diz pra mim Se por amor já veio a sofrer E agora tem medo De amar e se envolver Qual o seu medo? Diz pra mim Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar O fim em mim não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Amor sincero tenho dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar É só você querer arriscar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouca atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói E causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa, 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 deixa eu te amar O que é isso?